Música Está na Constituição, no Brasil as forças de segurança do Estado atuam no chamado ciclo incompleto. A PM faz o policiamento ostensivo das ruas e repassa as ocorrências para a Polícia Civil, que faz o inquérito e envia para o Ministério Público e Justiça. Mas esta regra pode mudar com a adoção do ciclo completo de polícia, ou seja, PMs e policiais civis vão se organizar em rede, assumindo juntos todas as tarefas. O ciclo completo de polícia está previsto na proposta de emenda à Constituição 431, de 2014, de autoria do deputado federal subtenente Gonzaga, aqui de Minas Gerais. Caso seja aprovada esta proposta, os policiais militares poderiam, inclusive, investigar os crimes. Os civis atuariam no policiamento preventivo, inclusive realizando patrulhas. Policiais civis e militares investigariam do princípio ao fim as ocorrências, levando-as, inclusive, ao Ministério Público. A PEC do ciclo completo, ela se propõe a empoderar todas as polícias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Civil, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Guarda Municipal, que poderá dar competência legal de fazer todas as fases da atuação policial, ou seja, fazer a prevenção, fazer a investigação, fazer a inteligência policial e fazer disso um instrumento, instrumentalizar a Justiça, o Ministério Público, para que possa julgar a partir também das ações de todas as polícias. Ao contrário do que muita gente pensa, as alterações previstas no ciclo completo não levariam à unificação das polícias civil e militar. Não se trata de uma polícia única, mas a adoção de uma atividade policial especial, com uma profunda reestruturação de suas funções legais. Os delegados, por exemplo, atuariam em investigações especiais e não seriam necessários em todos os inquéritos. Olha, eu diria que os delegados não vão perder o espaço, até porque não vão. O que vai perder é a exclusividade da investigação. E isso tem incomodado bastante os delegados, porque essa proposta do ciclo completo deve fortalecer, é transformar a polícia civil em agências de excelência em investigação. Com a PM não apenas conduzindo os presos às centrais de flagrante, como acontece hoje, cenas como esta de viaturas paradas em frente à delegacia, esperando o recebimento dos suspeitos, acabariam. Hoje no Brasil nós não adotamos esse modelo, nós fazemos meio modelo de polícia. Uma polícia cuja essência é de prevenção, a polícia militar, mas que infelizmente a atividade de polícia judiciária não consegue investigar todos os crimes, que são muitos, então os criminosos, na verdade, ao invés de estar atrás das grades, eles estão rodando as ruas, interfere sobre a maneira na capacidade de fazer prevenção, porque a polícia militar gasta mais tempo tirando a rua bandido, mas essa função é de polícia judiciária, não é de PM. E ficam as nossas viaturas paradas 12, 15, 18 horas na porta de delegacia, porque muita prisão sendo feita. E a polícia judiciária, que é a polícia civil aqui em Minas, não consegue absorver essa demanda, efetivamente não consegue. Poucos delegados, uma estrutura muito precária. Há três modelos possíveis para o ciclo completo de polícia. No territorial, a PM atuaria em cidades de pequeno porte, sem a presença de delegados. O segundo, por categoria de delito, prevê que os militares cuidariam dos casos de menor impacto, como roubo de celular. Os policiais civis investigariam as ocorrências mais graves, como homicídios e assaltos a banco. Na terceira vertente, o PM apresentaria o preso em flagrante direto para um juiz, sem a necessidade de inquérito civil. O desafio, então, é fazer com que a gente tenha polícias que fazem todo o trabalho preventivo, ostensivo, de rua, armado, fardado, de patrulhamento, ostensivo das ruas. E essa mesma polícia faça a investigação dos crimes. É o ciclo completo, é esse que é o conceito. A divisão entre polícias civil e militar sempre existiu no Brasil. A atribuição de cada corporação está explícita no artigo 144 da Constituição Federal de 1988. O distanciamento entre elas se reflete nas ruas e pode ser visto em conflitos entre policiais civis e militares, e até entre PMs e guardas civis. Não dá para notar que esse negócio todo foi montado para não funcionar? Não dá para notar que esse negócio foi montado com uma visão de classe para oprimir quem está embaixo e para proteger quem está em cima? O principal problema hoje do sistema policial brasileiro é a ineficiência, é a baixa capacidade que as polícias no Brasil têm, e aí vale para as militares e para as civis, de prevenir o crime, de investigar, de reprimir, ou seja, é a capacidade que a polícia tem de inibir a incidência do crime, seja do homicídio, do roubo, do estupro, etc. As polícias brasileiras, de maneira geral, são ineficientes. Com cerca de 50 mil homicídios dolosos por ano, o Brasil é o segundo país mais violento do mundo em números absolutos. E mais, 92% ficam impunes. Quem vê a segurança como uma estratégia, defende a valorização da polícia para que a confiança nas forças policiais seja retomada. As oligarquias no Brasil não querem polícias fortes. Porque as oligarquias no Brasil não querem polícias populares. Porque as oligarquias brasileiras não querem polícias aplaudidas pela população. Porque as oligarquias no Brasil nunca quiseram a polícia do povo. As oligarquias querem polícias que sejam seus braços armados. Fortes para baixo, fortes na contenção dos pobres e débeis para cima. Polícias que não se metam onde não foram chamadas. Estou ironizando, obviamente, vocês estão me entendendo. E aí montamos um sistema que só dá às polícias aquela força que ela tem que ter à luz da visão da oligarquia. Mas que não dá ao policial a chance de se aproximar da população e ser querido pela população. E como é que a gente é querido pela população? Pelos resultados, gente. Ser respeitado, ser amado, ser querido, ser aplaudido depende de resultados. E nós criamos um sistema que só pode levar a péssimos resultados, por melhores que sejam os policiais. E aí nós vamos ter uma polícia sempre fraca, sempre combatida, sempre mal vista, sempre generalizada como ruim. O que é uma injustiça, mas é compreensível, porque os resultados são ruins. E a população não tem visão de complexidade. Quando ela vê resultados ruins, ela diz que a culpa é da polícia. Quando a gente vê uma polícia que não é capaz de apurar mais de 7% dos crimes, enquanto outras polícias, como por exemplo o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, apuram 60%, 80% dos crimes são elevados, a nossa apura 7%. É essa polícia que a gente quer preservar? Não tem sentido preservar algo que não está funcionando, que é claro, que está na vista de todo mundo, não funciona. A gente precisa reinventar essa polícia. Está claro que ela não funciona.